Isso aqui pra mim, que massa! A porta do banheiro tá aberta, tá aberta ali atrás, né? E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu tô sem óculos hoje por motivos de perder meu óculos dentro de casa, que delícia! Eu já revirei a casa toda, não encontrei esse óculos, não achei, e eu até procurei agora, mas não achei. Mas eu cheguei em casa com ele ontem, ele desapareceu. Opa, o Lipe aí tá online. Ei, Lipe, tranquilo, cara, como é que você tá? Engraçado que as pessoas comentam, e pra mim aparece que não tem ninguém online. Então, se você chegou, Lipe, curte logo aí o vídeo, vamos curtindo o vídeo pra chegar em mais pessoas, vamos fazer a parada ficar gigante. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, como sempre. Olha o Matheus, fala o Matheus, tranquilo? Oito pessoas online e uma curtida. O que é que tá acontecendo, gente? Oito online e uma curtida, vamos curtir. Vamos ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas que estão assistindo, que são fãs do canal, né? Deixa eu abrir aqui logo pra gente ver. Os bate-papo, pra facilitar a nossa vida, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O Lipe disse que a primeira coisa que ele faz é dar like. Muito bem, Lipe. Parabéns, cara. É isso aí mesmo. Qualidade aqui tá bem mais ou menos, pra mim. Tá legal, tá legal, tá legal. E não tá... A imagem não está leitosa, né? Muita gente tava reclamando que a imagem tava ficando leitosa. E não está mais, né? Isso é muito bom. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. A Sueli comentou que gostaria de ver o filme Titanic completo, com Leonardo DiCaprio. Como assim, Sueli? Eu não entendi. Você quer ver o filme? Eu não posso transmitir o filme aqui, Sueli. Olha aí, oito pessoas online e três curtidas, gente. Vamos curtindo, vamos curtindo. Cara, a minha cara... Fica estranho, né? Sem óculos. Eu não sei, eu não tô acostumado a gravar sem óculos. Eu tô procurando aqui o óculos ainda, não tô encontrando. Não estou encontrando. Qualidade e sincronia aí. Muito bem, Lipe. É isso aí. Deixa eu abrir aqui. O bate-papo já está aqui. Beleza. Eu vou só adicionar uma paradinha aqui na descrição desse vídeo. Então, gente. O tema de hoje é exatamente esse que vocês estão vendo aí no título. Eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre como é que a gente poderia aprender de uma forma básica, uma básica não, de uma forma simples e direta como é que a gente consegue uma qualidade cinematográfica nos nossos vídeos. Esse aqui não, porque eu tô gravando com o celular. O que não, o que não, o que não é ruim, assim, o gravar com o celular. Mas, enfim, é improvisado. As minhas lives, vocês sabem que são improvisadas. Eu sempre tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Eu ainda não tenho uma webcam maravilhosa, enfim, pra poder fazer as lives com alta qualidade. Eu tentei fazer, fiz uns testes com alguns programas e o YouTube tirou do ar o canal, tirou do ar as lives, né? O Joné tá mandando oi, ô, João. Tranquilo, cara? Como é que você tá? Deixa eu abrir aqui pra mandar pra vocês aqui. Coloca um negocinho na descrição do vídeo, que é muito importante que eu acabei esquecendo de colocar no começo da live. Deixa eu ver aqui. Olha só, tô conseguindo. Só um instantinho, pessoal. Vamos chegando aí, vamos curtindo. Chegou até 11 pessoas e agora só tem 6. O que é que tá acontecendo? Hoje é domingo, gente. Hoje é pra ter mais gente online assistindo essa live. Olha aí, tô terminando aqui, tô terminando aqui, hein? Deixa eu pegar aqui o link que eu vou colocar pra vocês. 7 pessoas. Você tá com muitos projetos com uma produtora? Fala, Lipe. Cara, estou com muitos projetos com uma produtora, cara. Muitos, mas muitos mesmo. Até por isso que eu tenho feito mais lives do que gravado vídeos pro canal. Porque, tipo, tá muito, muito difícil se conciliar. Tá muito difícil fazer esses trabalhos ao mesmo tempo que eu tenho que produzir vídeo pro canal. Agora, eu tô até atrasando um vídeo que era pra eu estar editando, mas eu tive que atrasar pra poder fazer essa live. Então, eu tô tendo que conciliar tudo. Tá bem difícil. Tem gente chegando agora, então vai curtindo o vídeo. Vamos curtindo o vídeo. Então, vamos lá. Eu preparei três passos pra dar esse conteúdo pra vocês de uma forma bem simples, bem rápida aqui pela live mesmo. Vai ser uma live rapidinha, de 20 minutos, 30 minutos. Pra vocês entenderem, basicamente, a Sueli falou que aguarda a minha atenção. Oi, Sueli. Eu falei de você, você não ouviu. Como assim você quer ver o Titanic completo? Eu não entendi mesmo. Desculpa. Porque, tipo, você falou que quer ver o filme e eu não tô entendendo. Então, vamos lá. O tema da live hoje é esse. A gente vê espaços muito bacanas que vocês podem ter pra poder terem qualidade de cinema nos seus vídeos. Principalmente, não só em vídeos, mas também em filmes. Caso vocês queiram fazer filmes caseiros. Fazer filmes caseiros, filmes amadores, iniciantes e terem uma qualidade de cinema. Muita gente acha que pra você conseguir essa qualidade de cinema, você precisa entender mais de edição, entender mais de correção de cor, deixar aquela cor de cinema. É um erro muito comum e também um erro que eu cometi muito já também, de ficar pesquisando tutoriais, como deixar o meu vídeo com cara de cinema e tal. E eu diria que a primeira coisa que eu perguntaria é, antes de dar os três passos, o Bruno tá falando parabéns pela live, muito importante para os iniciantes. Valeu, Bruno. Fica com a gente aqui pela live. Curte o vídeo logo. Deixa o teu like aí pra chegar em mais pessoas, certo? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? O áudio tá bom? Eu não perguntei isso. Às vezes eu esqueço de perguntar. Mas eu acho que esteja bom o áudio, né? Comentem aí se o áudio tá bom, tá? Então, assim, muita gente pesquisa achando que é uma coisa de correção de cor, muita gente pesquisa achando que é colocar aquelas barrinhas pretas embaixo, coisa que eu acho que agrega muito, mas tem vários errinhos que a galera comete que não tem nada a ver com isso, assim, tipo, é além disso, são coisas além disso. Então, assim, o primeiro passo que eu diria seria você entender de teoria de cinema. Aqui no canal eu faço muitas análises, já fiz muitas análises, dei uma parada porque demora muito. Eu tenho falado de todas as lives que eu tô devendo duas análises que eu prometi, que foi a do Clube da Luta, parte 4, que bateu a meta de likes, de mil likes, e a da análise do Her, que eu prometi no vídeo do Blade Runner, que também bateu a meta de likes. Chegou mais gente, gente, curte o vídeo. Deixa o curtir aí pra chegar em mais pessoas o vídeo e mais pessoas chegarem na live, certo? Eu tô vendo aqui os comentários e já já eu respondo vocês. Então, vamos lá. Se vocês ouviram algum barulho, é a Alquija, minha gata, destruindo a casa, que ela tem que possuir fazer isso, tá? A gente tá ventando aqui, tá atrapalhando o áudio, ó, vocês estão vendo aqui o papel mexendo, que tá ventando. Ah, o senhor disse que é porque não tem esse filme. Desculpa, eu não tô entendendo, senhor, desculpa mesmo. Tô vendo aqui os comentários do João Neto do Lipe, já eu respondo vocês. O primeiro passo é vocês entenderem de teoria de cinema, porque quando você entende de teoria de cinema, você vai dar uma cara de cinema, né? O que é que seria essa cara de cinema? Seriam enquadramentos específicos, seria uma câmera mais fluida, seria ângulos de câmera, pra você entender a diferença de enquadramento pra ângulo. Enquadramento é isso aqui que vocês estão me vendo, tipo, o enquadramento tá do meu peito pra cima, isso aqui é um chamado plano médio, né? E se eu me aproximar mais, ele vai cortar nos meus ombros, ó, e aí vai ficar mais no meu rosto, e seria um primeiro plano. E se eu ficar somente o rosto, assim, pertinho da câmera, isso aqui é um primeiríssimo plano, um close. Aí tem vários nomes, eu costumo falar assim, plano mais aberto, plano mais fechado, plano mais fechado ainda, né? Então, assim, entender disso, entender de teoria, e você pode aprender isso de várias formas aqui no canal, tem dezenas de vídeos de análise, e eu sempre aprendi teoria vendo análise de outras pessoas e tirando coisas novas em cima disso. O Rafael comentou o quê? O quê, o quê? Não entendi. Então, assim, o primeiro passo é você precisa entender de teoria de cinema, porque quando você entende teoria de cinema, você começa a raciocinar de uma forma que você vai pegar os equipamentos que você tem, a câmera que você tem, a lente que você tem, o celular mesmo que você tem, eu acho que o João Neto perguntou se dá pra fazer vídeos com cara de cinema no celular, dá sim, com certeza dá pra fazer isso, porque a cara de cinema não é somente a cor, não é somente a cor do vídeo, a textura do vídeo, as barrinhas pretas e tal, não é o 24 frames também, que é um erro, inclusive, que muita gente comete, que eles colocam cinematic no título do vídeo, você pesquisa assim, sei lá, a câmera, T5i, a minha câmera antiga, T5i, cinematic vídeo, teste, pra você ver com a qualidade, uma cara de cinema um vídeo feito com AT5i, aí a galera põe as barrinhas pretas e tal, mas grava em 30 frames por segundo, 30 frames por segundo não é cinema, então assim, são pequenos passos, passos técnicos que você aprende isso rapidamente no YouTube, essa questão dos frames por segundo, essa questão da coloração do vídeo, e tem essa questão da teoria do cinema, então aprende teorias pra você poder pegar essa, como você aprende teoria e você tem a prática de ficar gravando, testando, você vai começar a pensar automaticamente em soluções que vão pegar essa tua teoria, essa tua bagagem e tu vai conseguir transpor isso pro teu vídeo. Por exemplo, eu via vários vídeos, vários vídeos de produtos, né, de comida, por exemplo, eu faço os vídeos do Barnes Burger aqui em Fortaleza, que é uma burgueria muito famosa aqui na cidade, e tem em Teresina também, se não me engano. Não, se não me engano não, tem em Teresina, eu não sei se vocês conhecem, seja em Teresina aí, não sei se vocês conhecem o Barnes, mas enfim, também tem em Teresina. Eu faço os vídeos deles e eu sempre via vídeos do McDonald's, eu sempre via vídeos do Burger King e tal, e me deixavam com fome automaticamente só de ver o vídeo. E aí, por entender de teoria de cinema, o que foi que eu entendi? Eu entendi que a cor quente, ela não só remete à situação de alegria, eu já falei isso em vários vídeos, em situação de harmonia, mas pode também dar ideia de calor, né, calor intenso, por exemplo, aquela cena final do Star Wars Episódio 3, quando o Anakin tá ele tá morrendo, né, e tá falando com o Obi-Wan, aquilo ali é vermelho porque é uma situação de perigo intenso, é uma coloração vermelha de perigo intenso, e também é uma coloração vermelha porque eles estão perto da lava, então dá a ideia de quente, de calor. E aí eu queria trazer isso pro meu vídeo, quando eu entendi isso, foi a primeira coisa que eu pensei, não, os vídeos do Barnes agora eu vou fazer isso com coloração amarelada, porque isso remete à fome e remete à situação boa. Mas assim, você que define, na hora da produção, você define qual o sentido que você quer dar pra aquela linguagem que você tá adotando. Então assim, quando eu percebi isso, percebi que os vídeos do McDonald's e os vídeos do Burger King tem isso, e quando você estuda a teoria das cores e você descobre que as cores vermelho e amarelo dão muita fome, assim, automaticamente são cores que remetem a fome, e é por isso que McDonald's tem essas cores, e a maioria das lanchonetes que você vê por aí, utilizam essas cores nas suas cores padrão, outro cliente meu é o Chepitos, se você for no Chepitos que tem no Brasil todo, que é aquele pastel gigante, eles têm a coloração vermelho e amarelo, por quê? Pra remeter à fome, isso é muito utilizado. Então eu comecei a aumentar os vermelhos e amarelos em todas as gravações que eu fazia do Barnes, e isso se refletia nos comentários do vídeo, muita gente fala, nossa, só de ver esse vídeo eu fiquei com fome, só de ver esse vídeo eu fiquei com água na boca. Então eu comecei a perceber que tava realmente dando resultado. Então assim, entender de teoria de cinema me ajudou muito nisso. O segundo passo que eu diria pra você, 16 pessoas assistindo, 14 likes, vamos curtir aí pessoal e vamos ficar aí pra vocês aprenderem esses três passinhos simples e básicos pra você fazer vídeos e filmes com cara de cinema. O outro passo, o segundo passo, o primeiro passo foi entender de teoria de cinema e praticar, porque quando você faz os dois, você entende de um e pratica o outro, você automaticamente começa a pensar em soluções pra isso. Eu vou responder alguns comentários aqui antes de seguir, certo? O João Neto perguntou se dá pra fazer vídeos com cara de cinema no celular, dá sim, e o Lipe mandou o seguinte, mandei uns amigos meus, estamos juntando uma grana pra comprar uma câmera pra gente fazer uns filmes caseiros de ficção científica. A gente tá tentando criar um roteiro e tal. Beleza, legal. Cara, investe nisso, faz o roteiro, escreve o roteiro, revisa o teu roteiro, até chegar num ponto que tu olha e fala, putz, esse roteiro aqui tá massa. Mas tu não precisa comprar uma câmera de alta qualidade. Isso vai vir com o tempo. Tipo, a minha primeira câmera, eu até vendi ela já, ela não era nem semiprofissional, entendeu? É a HX300 da Sony, ela é mil reais, tipo, é um preço muito acessível. Eu comprei ela achando que ela era profissional, depois eu descobri que ela não era profissional, ela era tipo, ela não era nem semi, né? Tipo, tem semiprofissional, tem profissional. Por exemplo, a minha atual, a Sony A6300, ela pode ser considerada profissional. A minha T5i, que é essa aqui, que eu ainda tô usando algumas gravações, ela é considerada semiprofissional, mas são classificações técnicas, certo? Então, assim, não se preocupe com isso. Utilize a câmera que você tem, pratica com o que você tem, que o resultado vai vir. Em algum momento o resultado vai vir, certo? Então, vamos lá. A câmera que a gente vai comprar vai ser no mínimo 200 reais. Massa, Leip. Compra uma câmera bacana, cara. Compra qualquer câmera, qualquer câmera mesmo. A primeira câmera, quando eu comecei o canal, eu pensei em investir numa câmera de 600 reais. Só que eu, quando eu comecei o canal, eu comecei a editar e aí me chamaram pra fazer uns trabalhos que eu ganhava muito pouquinho. Eu ganhava 50 reais pelo trabalho, 60 reais pelo trabalho, papapá. E aí, isso, eu fui juntando essa grana e consegui comprar a minha câmera de mil reais. São 19 pessoas online. Vamos curtir, gente, pra chegar mais gente. Tinha 6 pessoas no começo da live, agora tem 19. Tá chegando mais gente. E hoje é domingo, é pra ter mais gente mesmo que o normal. Então, vamos curtir a live aí pra você ajudar o canal a chegar em mais pessoas. 20 pessoas, aí, ó, tá aumentando. Então, o que tá chegando, curte a live e fica comigo aqui pra você aprender comigo esses três passos pra fazer vídeos, filmes com cara de cinema. Então, assim, eu comprei uma câmera bacana e era uma câmera ok. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que ela, por fazer, pra montar uma produtora, pra fazer trabalhos pra empresas daqui da cidade, ela não era o suficiente, ok? Eu fui aos pouquinhos, depois de um ano com essa câmera, eu troquei pra minha T5i. E aí, eu fui fazendo um canal, fui fazendo trabalhos pros outros clientes. A princípio, eu só tinha essa lente aqui, que é a 18-55, que ela vem com a própria câmera. A câmera, na época, foi 2.600, mas hoje você encontra ela por 2.000. Porque na época que o dólar tava alto, na época que o dólar ficou com 5 reais, eu comprei ela por 2.600, mas na época o preço normal dela era 2.400. Mas, hoje em dia, você encontra ela pela bagatela de 2.000 reais e 1.800 usada, com essa lente de entrada, que é a 18-55. Que é uma lente básica, mas é uma lente boa, certo? Beleza. Meses depois, fiz alguns trabalhinhos com ela, ganhando 300 reais que eu trabalho, 400 reais e tudo. E aí, eu comprei essa lente aqui, que é a 50mm. Ela tá com adaptador pra Sony, porque agora eu tenho uma câmera Sony e utilizo a Sony. É um adaptador com light. Se você me segue no Instagram, me segue no Instagram. É albuquerque__bruno, me segue lá. Eu mostro todos os dias essas coisas de produção de vídeo, no Dicas, converso com o pessoal, respondo directs, faço vídeo pro IGTV, respondendo dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida que eu precise mostrar, manda lá no Instagram, que eu vou te fazer um vídeo só pro Instagram TV, só pra te mostrar como é que faz isso. Mas aqui tá 50mm. Não sei se vocês estão vendo invertido. Pra mim, tá invertido aqui. E é uma lente muito boa. Foi 400 reais. E aí, só um ano depois que eu comprei a minha terceira lente, que é essa aqui, que é a 24mm, que tá com a Sony aqui. Voltou ou não voltou? Você está ao vivo, hein? Você está ao vivo, hein? Acho que voltou, hein? Olha aí, tem quatro online. Estamos quatro online, voltamos. Esse cabelo assim é quanto do vento aqui, tá? Tá atrapalhando, gente? O celular sempre dá superaquecimento quando eu faço live. É incrível. Vamos voltando aí, vamos chegando aí, vamos chegando aí. Vou desligar aqui pra não atrapalhar a nossa live. Pronto, diminui aqui a potência dele. Pronto, set online. Vamos lá. Engraçado que a live cai. Todo mundo sai da live, né, bicho? A galera não espera voltar. O celular do superaquecimento. O Jamerson perguntou se tem algum curso de cinema ou edição de vídeo online que você e outro canal faça. Vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, Jamerson. Jamerson? Jamerson? Não sei como é que fala. Como é que eu falo teu nome? Me diz aí, que eu não sei pronunciar. Desculpa. Vamos chegar nesse ponto já, já. Certo? Então, assim, eu tinha essa camerinha, então foi aos poucos, sabe? Então, assim, a câmera que eu queria comprar no começo, ela era R$400, R$600, R$500, por aí. Então, assim, vai dar certo. E se você ver os primeiros vídeos do canal, eu gravava de uma forma e depois, com a mesma câmera, a imagem era totalmente diferente. Porque eu entendi de iluminação, entendi de enquadramento, eu fico melhorando isso com o tempo. Travou de novo? Tá rodando. Pra mim que tá de boa aça. Pra vocês, tá rolando ou não tá rolando? Pra mim tá de boa. O Bruno falou que travou. Pra mim aqui tá tranquilamente. Tá atrasado o áudio e o vídeo. Tá desincronizado? Deixa eu ver aqui como é que tá pra mim aqui no computador. Vocês vão ouvir a live aí rapidinho, é só pra eu testar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá fazer o teste? Testando. Vamos lá fazer o teste? Ó, pra mim aqui tá de boa. Pra mim aqui tá de boa. Caiu aí, Lipe. Pra mim aqui, tá rodando tranquilamente. Ó, o Jonathan tá perguntando se dá certo fazer firme caseira com o celular. Dá sim, cara. Vamos chegar aí ainda, certo? Opa, ia cair do celular aqui no meu tripé improvisado. Então, vamos lá. O segundo passo é você justamente entender o seu equipamento. Você entender o seu equipamento de câmera e você entender o seu equipamento de edição. Qual seria o seu equipamento de edição? O computador que você tiver ou o seu próprio celular. Tem gente que tá começando a editar no celular. Começando, não tem gente que edita no celular. E a qualidade é muito boa, né? Muito interessante. Então, assim, eu recomendo você estudar tanto a sua câmera, que no caso pode ser o seu celular, ou no caso pode ser uma câmera simples, enfim. Ó, o Jonathan tá falando que edita no iMovie. Bacana, Jonathan. Então, iMovie no celular, olha aí que interessante. Mas, às vezes... O Jamerson disse que é Jamerson mesmo, né? Tá certo. E eu não li os comentários do Rafael aqui. Eu li, mas eu não falei em voz alta. Sou crítico, mas sou muito menos conhecido da arte quanto você. Você é incrível e vai chegar longe. Eu não. Eu nunca. Te admiro. Pelo teu esforço e esforço de vontade. Não, cara. Não diga isso, não. Você vai chegar longe, sim. Só tem que... Impulsionar isso aí, cara. E se dedica. E vai em frente. E faz as pessoas ao teu redor saberem que tu faz o que tu faz. Eu comecei fazendo isso e, aos poucos, foi espalhando, espalhando, espalhando. Mas a origem foi nas pessoas próximas a mim. O Jamerson falou que tá saindo o som depois, mas tá de boa. Quero saber as dicas, nem que seja só o áudio. Massa. Show, Jamerson. Pra mim aqui tá tranquilo. Mas vocês vão falando. Se tiver qualquer problema, vocês me falem, tá? Tamo aqui pra trabalhar junto, produzir juntos. Certo. Então, assim. O segundo ponto é esse que eu falei. O segundo passo é esse. Você entender o seu equipamento. Você conhecer o seu equipamento. E você saber extrair o melhor dele. A minha T5i, quando eu comecei a gravar com ela, você pode ver o próprio canal. Você vê os primeiros vídeos dela, que eu gravei com ela. Eu falo isso, se não me engano, os primeiros foram do Star Wars. Da série do Star Wars. Eu gravei há dois anos atrás. E aí, depois disso, você vai vendo a mudança na qualidade final do vídeo. Você vai percebendo a mudança. É muito óbvio, assim. Você vê os vídeos. A cada vídeo você vai vendo que foi melhorando, melhorando, melhorando. E é a mesma câmera, com a mesma iluminação, com a mesma lente, entendeu? Era o mesmo equipamento sempre, sempre, sempre. Então, assim. Não é a questão de equipamento. É de como você vai trabalhar com o equipamento que você tem. Então, você precisa saber como utilizar esse equipamento da melhor forma possível. E o terceiro passo, que eu acho que é o mais importante, é investir. Você precisa investir. Mas não necessariamente em equipamento. Você pode investir em educação. João, fica um pouquinho, cara. Coloca o celular para carregar. Eu estou acabando. Eu estou acabando. Fica aí, cara. Eu estou acabando aqui a live. Então, assim. A Sueli está pedindo para... Eu não estou entendendo, Sueli. Você quer que eu mostre o filme? Você quer que... Eu não estou entendendo, Sueli. Desculpa. Desculpa. Você quer que eu exiba o filme aqui? Você quer que eu dê o link? Eu não posso dar o link de download aqui, se você quiser. Então, assim. Vamos lá. O último passo é investir. Não necessariamente em equipamento, como eu faço. Mas eu faço, assim. Uma vez aqui, uma vez aqui lá. Por exemplo, comprei a câmera. Três meses depois, comprei essa lente. Aí, um ano depois, eu comprei o gravador. É que eu não estou com ele aqui agora. Mas, meses depois, eu comprei o microfone de lapela melhor do que eu usava antes. Então, assim. Foi um processo. Mas, se você quiser entender de teoria de cinema, se você quiser saber pegar essa teoria e aplicar na prática, mais gente chegando, gente. Vai curtindo o vídeo para chegar aí mais gente. Eu estou surpreso. Achei que hoje fosse dar mais gente do que segunda-feira. Mas, enfim. Vai chegando, gente. Vamos chegando, vamos chegando. A live caiu. Perdi aí metade da galera, mas vamos recuperar. E o último passo seria esse. Você investir em conhecimento. Conhecimento. Isso é muito bom. E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode investir tempo. Você pode investir dinheiro. Você pode investir tempo, como eu fiz por muitos anos. Aprendendo na garra, assim. Na raça. E pesquisando. E vendo vídeo. E praticando. E errando muito. E errando demais. E errando achando que estava acertando. Até chegar no ponto massa que hoje eu consigo viver disso. Viver de produção de vídeo. Ganhar dinheiro com isso. Ganhar um bom dinheiro com isso. Então, assim. O que eu poderia recomendar a vocês é aprender sobre isso. Investindo tempo. Ou investindo dinheiro. E como é que você pode fazer isso da forma rápida. E da forma mais demorada. Mas vai ter o mesmo resultado. Mas a forma mais demorada que foi a que eu tive. Eu levei anos e anos e anos para chegar nisso. A Sueli está falando que está caindo direto. Está caindo para mais alguém, gente? Está caindo para mais alguém? Para mim aqui está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo aqui. Está tranquilo. Para você estar de boa. Para você estar ruim. Como é que está para vocês? Comenta. Se qualquer problema, comenta. Então, assim. O Junete disse que falou que está tranquilo. A forma rápida. A forma demorada é essa. Você vê vídeos. Você encontrar o problema. E depois procurar a solução do problema. Juninho, juninho. Ei, juninho. Beleza? Tranquilo? Tipo assim. Estou gravando. E aí. Vixe. Como é que eu gravo isso aqui dessa forma? Aí você grava a parada. Não fica daquela forma que você queria. E aí só na próxima gravação. Você vai entender como é que realmente faz a parada direitinho. A Camila está perguntando dicas de livro. Dou já já, Camila. Dou dicas de livro já já. Então, assim. É uma forma demorada. É uma forma dura. É uma forma que você vai apanhar muito. Que foi a forma que eu aprendi. Só que eu passei quatro anos da minha vida estudando a prática. E já vou fazer agora dez anos. Que eu estudo a teoria de cinema. Eu escrevo sobre cinema há dez anos. O canal exige há quatro anos. Vai fazer quatro anos daqui a três dias. Dia 4 de julho. Inclusive o aniversário do canal. Quatro anos de clube de cinema. Mas antes do clube de cinema eu escrevia em vários blogs. Em blogs pessoais. Em blogs com amigos. Em blogs para outras pessoas. Que me chamavam para trabalhar com eles nesses blogs. Escrevia sobre cinema. Escrevia sobre quadrinhos. Fazia análises. Fazia críticas. Então, assim. Dez anos de teoria de cinema. Estudando todo dia. E lendo. E vendo filme. E vendo vídeo. Enfim. Esses últimos quatro anos eu me dediquei a produzir. Pegar todo esse conhecimento. E produzir vídeos. Produzir filmes. E fiz os meus curtas. E aqui no canal tem uma série de vídeos. Chamada Aprendendo Cinema. Que eu recomendo você a ver. Caso você queira aprender cinema de fato. Então, se você puder ver esses vídeos. Lá tem muitas dicas de produção. Voltadas para cinema. Porém. E é essa novidade que eu avisei. Essa semana agora. Lá no grupo de cinema de Unas Portas. Que é o grupo fechado no Facebook. Para os fãs do canal. Foi um aviso somente para eles. Agora eu estou abrindo para vocês aqui. E durante essa semana eu vou lançar um outro vídeo. Falando sobre essa novidade também. Que é o meu curso de edição de vídeo. Chamado Decifrando a Edição de Vídeo. Que é um curso completo. Do zero ao avançado. De edição de vídeo. Você vai aprender. Desde a teoria da edição. A montagem da edição. Como é que ela surgiu. Como é que ela era antes. Como é que ela era atualmente. Como é que você pensa a edição. Antes de começar a editar. Como organizar a edição. Antes da edição em si. Você vai aprender. Todos os comandos do Premiere. Que é o editor que nós vamos utilizar. Você vai aprender. A editar vídeos utilizando o Premiere Pro. Que é o programa da Adobe. E você vai aprender. Absolutamente tudo. Que eu sei. Que eu posso te oferecer. Sobre esse programa. Que é um programa excelente. Para edição de vídeo. De fato. É o que mais se destaca no mercado. É o que é mais utilizado no mercado. Então. Você vai aprender a mexer no programa. Que é usado pelo mercado de edição de vídeo. Pelo mercado de produção de vídeo. Então isso vai te abrir várias portas. Profissionais. Também. Eu quase perdi vagas de emprego. Quando eu trabalhava. Para agências. Para produtoras. Quando eu não trabalhava para mim mesmo. Porque eu não sabia mexer no Premiere. Eu tive que aprender. Para poder me interessar no mercado. E hoje eu utilizo somente o Premiere. Então assim. Vai ser um curso completo. De edição de vídeo. Mas. Nesse curso. Você não só vai aprender. A mexer no programa. Mas você vai aprender. A fazer correção de cor. Para dar essa cara de cinema. Essa cor de cinema nos vídeos. Se vocês quiserem ver os meus trabalhos. Eu tento fazer isso sempre. 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 Vou deixar deixando aqui um link. Com os meus principais trabalhos. Da Screen Films. Que é a minha produtora. Certo? Então. Se vocês quiserem ver os meus trabalhos. Está aí o link. Tem vários trabalhos. Vários. E você percebe que eles tem uma cara de cinema. Alguns nem tem as barrinhas pretas. Alguns não tem a narrativa. A historinha. Mas eles tem cara de cinema. E você não sabe dizer o porquê. Porque eu tenho toda essa vivência. Toda essa teoria. Sendo postas em prática. Então não é só a cor do vídeo. Não é só a barrinha preta. Não é só o frame rate. Os frames por segundo. Os 24 frames. São vários outros elementos. Que você precisa entender. Para poder tornar o seu vídeo. Com cara de cinema. Então assim. Nesse curso de edição. Você vai aprender. A teoria. Você vai aprender. A mexer no programa. A conhecer o programa. De cabo a rabo. E você vai aprender. A como pensar. A edição. Como criar uma mentalidade. De editor. Como olhar para o material bruto. De duas horas. Que você tem que transformar. Em dois minutos. E você conseguir fazer esse trabalho. De uma forma. Excepcional. Então assim. Eu vou mostrar vários trabalhos meus. Sendo feitos. Do início ao fim. Eu vou ensinar a você. Todo o processo. Até um curso. Realmente. Muito bacana. Muito redondinho. Muito feito com amor. Com dedicação. E com foco. Para que você realmente. Aprenda. Saia do curso. Editando melhor. Produzindo melhor. E quem sabe. Já ganhando dinheiro com a produção. Porque não tem convite melhor. Não tem cartão de visita melhor. Para um cliente. Do que um portfólio bem feito. Então se você for aí. Ver o meu portfólio. Você vê que. É exatamente por isso que eu tenho tantos clientes. Porque é um portfólio que eu me dediquei. Eu ralei muito. Para poder torná-lo. Um portfólio com alta qualidade. E hoje em dia eu consigo aplicar. Tudo isso. Todo esse conhecimento que eu levei. Esses quatro anos. Para poder chegar. Para poder desenvolver. Eu vou pegar todo esse conhecimento. E passar para você. Então você vai ver. Edição de ficção. Você vai ver edição de institucional. Edição de comerciais de televisão. Edição de vídeos animados. Você vai ver absolutamente tudo isso. Envolvendo edição de vídeo. Certo? Então. Além disso. E você vai entender todo o processo. Até a renderização. Até você ter um vídeo pronto. Que você vai poder publicar. Você vai poder mandar para o seu cliente. Eu vou dar cinco cursos bônus. Somente para quem se inscrever no curso. Agora. Certo? Então vamos lá. Primeiro curso bônus. É um curso de teoria de cinema. Que é aquilo que eu falei. Na primeira dica de hoje. Um curso inteiro de teoria. Tudo que você precisa saber. Sobre teoria de cinema. Que vai te auxiliar nas produções dos seus vídeos. Dos seus filmes. Certo? Segundo curso. Curso de roteiro. Que não só serve para roteiro de ficção. Como também serve para roteiros de produção. De edição. Você pode criar roteiros enquanto edita. É uma coisa que eu faço muito. A pessoa está saindo da live, gente. Se você tiver, tiver chegado. Ou não tiver curtido. Curte esse vídeo. Para poder chegar em mais pessoas. Certo? Curso de produção de vídeo. De iluminação. De câmera. Então, isso eu vou te ensinar. A como fazer um vídeo de qualidade. Até com o celular. Enfim. É um curso completo também. Gente. Esses bônus. Esses cinco bônus. São cursos completos. Não são módulos com duas, três aulas. São cursos completos. Certo? Então, você vai levar o curso de edição de vídeo. E vai ganhar esses outros cinco cursos. De roteiro. De teoria de cinema. De produção. Um curso de after effects. Um curso com tudo aquilo que eu sei de after effects. De animação. De produção de vídeo. De animação de uma forma geral. Se você for no link que eu coloquei do meu portfólio. Você vai ver os meus trabalhos com animação. Então, assim. É muita coisa que a gente pode aprender. Muita teoria. Muita prática. Muita técnica de animação. E o último curso. Que é o que eu mais quero que vocês aprendam. Que é empreendendo no audiovisual. Que é um curso realmente de empreendedorismo. Como é que você pode vender. Como é que você pode ganhar dinheiro com produção de vídeo. Qual foi a minha jornada. O que é que eu fiz de certo. O que é que eu fiz de errado. O que é que eu recomendo. O que é que eu não recomendo para você. Enfim. Tudo isso vai estar nesse curso. É um curso completo. De empreendedorismo no audiovisual. E todos esses cinco cursos vão totalmente de graça. Esses cinco cursos, se não me engano. O preço isolado deles. Somando todos a dois mil reais. E eles vão de graça. Se você adquirir o curso de edição de vídeo. Certo? E quanto é que é esse curso de edição de vídeo. Pelo amor de Deus. Quanto é que eu vou ter que tirar do meu bolso. Qual é a quantia absurda que eu vou ter que dar. Enfim. O curso está com preço promocional de lançamento. De cento e noventa e sete reais. Um, nove, sete. Certo? Beleza. Só que o curso não está em lançamento. O curso está em pré-lançamento. E eu fiz essa promoção lá no grupo de cinema de duas portas. E eu abri 30 vagas. Somente 30 vagas. Para quem quiser um desconto de cem reais. Cem. Sabe o que é cem reais o desconto? Não vai ser um nove. Não vai ser esse dois mil reais. Não vai ser um nove sete. Vai ser noventa e sete reais. Mas somente para os 30 primeiros que entrarem. Só que eu abri primeiro lá no grupo do canal. Então assim. 20 pessoas já se inscreveram. Já temos 20 inscrições no curso. Só temos 10 vagas. Então assim. Eu estou abrindo aqui agora. Fazendo essa live. Para dar essa oportunidade para vocês. Pegarem essas últimas 10 vagas que eu estou abrindo agora aqui no canal. Eu vou te mandar essa outra promoção. Somente para quem está lá no grupo de cinema. Viu mais gente aí. Curte o vídeo galera. Para chegar aí mais gente. Para mais fãs do clube de cinema chegarem na live. Certo? Então assim. Eu abri essa promoção lá no grupo de cinema. Por noventa e sete reais. Seis cursos. Que somados são mais de dois mil reais. Eu estou abrindo aqui para vocês. Por somente noventa e sete reais. E não é somente a promoção. Mas você também pode parcelar de doze vezes. Então sai menos de dez reais por mês. Para você ter acesso a seis cursos completos de audiovisual. De empreendedorismo. Para ganhar dinheiro fazendo vídeos. Ganhar dinheiro fazendo filmes. Se você quiser produzir filmes lá. Vão ter aulas específicas para cinema. Para quem tiver interesse em aprender cinema. Produção de vídeo para cinema. Mas não só isso. Essas 30 pessoas. No caso agora. Para vocês aqui. São 10 pessoas que se inscreverem. Agora. Eu vou estar dando um grupo fechado no Facebook. Para acompanhamento pessoal. Você vai ter um acompanhamento pessoal meu. Eu vou te acompanhar. Eu vou te aconselhar. Eu vou ver teus trabalhos. Eu vou passar exercícios diretamente para você. Somente para vocês. Que se inscreverem nessa lista. Então assim. Abri 30 vagas. 20 já foram preenchidas. E somente 10 estão disponíveis. Onde é que você pode se inscrever? Vou deixar o link aqui agora. Para vocês fazerem a inscrição no evento. O link está aqui na descrição desse vídeo. Certo? Mas ele também está aqui agora. No bate-papo para vocês. Então se pré-inscreve aí. Você pode pagar tanto no boleto. A vista. Com desconto. Mais desconto. Na verdade você paga 97. Se você pagar no boleto. Se você pagar no cartão. Tem um acréscimo de juros. Basiquinho. Se não me engano é 20 reais de juros. Só é muito pouquinho. Então assim. O curso está aí para você. É uma oportunidade. Voltei. Voltei. Estou ao vivo. E tem 4 pessoas online. Vocês são maravilhosos. Vocês não saem da live nunca. Então gente. Essa é a oportunidade que eu tenho para vocês. O link está aqui no bate-papo. O link está aqui na descrição do vídeo. Para você fazer sua pré-inscrição. E garantir logo sua vaga. E assim que enrolar o pagamento. Eu já libero para vocês o acesso. Já libero para vocês. Para vocês entrarem. Começarem a fazer as aulas do curso. Certo? Tem 2 pessoas online só. Esse negócio de cair a live que o celular esquentou. É horrível. Porque eu perco a galera. Mais gente está entrando. E está voltando. 3 pessoas. O link. Óbvio que eu não saio. Valeu o link. Muito obrigado. Então cara. Essa é a oportunidade. De aprender isso. Então você pode fazer o pagamento no cartão. Você pode fazer o pagamento no boleto. No cartão parcelado de 12 vezes. Então sai menos de 10 reais por mês. Sabe o que é dar menos de 10 reais por mês? Ó. 10 reais por mês. Dá quanto por dia? 10 reais dividido por 30 dias. Deixa eu ver aqui. 10 reais dividido por 30. Dá 30 centavos por dia, cara. Você vai pagar 30 centavos por dia. O que é 30 centavos por dia? É um pirulito e dois bombons. Algo assim. Então você acessa um curso completo de edição de vídeo. De produção de vídeo. 7 pessoas online, galera. Vamos chegando aí. Galera, está chegando gente nova. Gente nova. Está chegando agora na live. Curte o vídeo para chegar em mais pessoas. Certo? Para ajudar o Clube de Cinema. Então assim. É isso aí, gente. Essa é a oportunidade que eu tenho para vocês. Desse curso. Decifrando edição de vídeo. Curso que eu estou fazendo com muito carinho. Estou produzindo com muita dedicação. E essa oportunidade. Por 97 reais. Você ter acesso a esse curso. E você ter acesso a outros 5 cursos. De graça. E você ter acesso a esse grupo. Fechado no Facebook. Com acompanhamento pessoal meu. Eu vou acompanhar cada um dos casos. Que tiveram lá no grupo. Enfim, gente. Eu acho que é. Essa é a única chance que você vai ter. De ter essa oportunidade. Certo? Quando preencher as 30 vagas. Eu não consigo abrir para mais pessoas. Vai ser o preço cheio. Vai ser 1,97. E vai ser... Não vai ter o grupo de acompanhamento. Certo? Então, assim. Se você puder pegar essa oportunidade agora. Pega. Aproveita essa oportunidade. Temos somente 10 vagas. Como eu falei. Abrimos 30 vagas. 20 já pegaram. Temos somente 10 vagas. Para quem quiser se inscrever. Certo? Então, assim. Aproveita essa oportunidade. A hora é agora. O link está aí. Na descrição do vídeo. E o link está aqui novamente. Vou colocar aqui novamente. No bate-papo. O Frank Furto. Eu adoro esse nome. Frank Furto. Está dizendo que fez um filme independente. Só com o celular. E sem roteiro. Hoje ele está disponível no YouTube. Eu não sei se eu já vi, cara. Eu acho que tu mandou para mim isso. Alguém mandou um curto assim para mim. Um filme. Eu acho que foi o seu. Eu não lembro. Eu assisti. É um em preto e branco, né? Eu acho que é. É um em preto e branco. Pois é. Mas o cinema... A gente pode fazer muito mais do que isso, né? Produzir muito mais do que isso. Então essa é a oportunidade. Dez pessoas na live. Está chegando. Deixa o like. E se você chegou agora. Eu estou fazendo essa oferta maluca. De última hora. Aqui. Não de última hora. Porque eu abri para o grupo de Facebook. Para o grupo do Facebook. Essa semana. Então se você quiser fazer. O meu curso. De edição de vídeo. Mais cinco outros cursos. De graça. De produção de vídeo. Para cinema. E produção de vídeo. De uma forma geral. Para... Para... Um curso de After Effects. Um curso de roteiro. Um curso de teoria de cinema. E um curso de empreendedorismo no audiovisual. Para você ganhar dinheiro com audiovisual. Ensinando todos os meus passos. Ensinando toda a minha trajetória. Contando a minha trajetória. Tudo que eu acertei. Tudo que eu errei. E como é que hoje eu consigo me manter. Viver. Ganhar bem. Fazendo vídeos. Esse curso é para você. E... Além do preço promocional de 97 reais. Que você pode pagar a tanta vista. Quanto no cartão. No cartão sai menos de 10 reais por mês. Menos de 30... Menos de 40 centavos por dia. Você pode ter esse meu acompanhamento pessoal no Facebook. Então eu tenho somente 10 vagas. Se inscreve aí. Aproveita a oportunidade. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Só relembrando. Para ver se me chega mais pessoas. Para poderem pegar essa oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida. Pronto. Se tiver qualquer dúvida sobre o curso. Comenta aqui. Que eu respondo vocês. Franco Furto disse que esse é o filme mesmo dele. Pois é cara. Eu vi. Eu não lembro cara. Eu sinto muito. Eu lembro que eu vi. Só que eu não lembro do filme. Eu sinto muito cara. É muita coisa todo dia. Muita correria. Eu lembro que eu vi. Mas eu não lembro como é que era o filme. Então é isso gente. Vocês tem alguma dúvida? Sobre o curso? Sobre produção de vídeo? Quer perguntar alguma coisa sobre produção de vídeo? Pergunta agora. Vou dar essa tutoria pessoal agora. Esse acompanhamento agora ao vivo para vocês. O que vocês podem perguntar aí. Podem perguntar à vontade. Sobre produção. Sobre gravação. Sobre tudo. Pode perguntar. Fique à vontade. Ninguém quer perguntar nada. Ninguém tem dúvida sobre produção de vídeo? Ninguém tem dúvida gente. Sério mesmo. Podem perguntar gente. Vamos conversar. Estamos aqui para conversar. Live é para conversar. Tem sete pessoas me assistindo. Mas ninguém comenta. Vamos comentar aí. Vamos aprender aí gente. Eu não respondi alguém por acaso. Sueli. Sinto muito Sueli. Eu não consigo. Não posso fazer isso aqui. Eu não posso colocar link para você baixar a filme aqui. Sinto muito. É até engraçado não é isso? É basicamente quem comentou mais aqui foi a Sueli, o Rafael, o Lipe, o Bruno Faris, o Muxará, o Jamerson, o João Neto também comentou bastante. O Frankfurt quer saber uma coisa. Diga aí meu querido. Vamos conversar. Como eu mando filmes para prêmios e tal. Cara, tem uma página no Facebook? Na verdade sim. Tem uma página no Facebook que você segue. Deixa eu até ver aqui o nome dela. Festival Cinema. Eu encontrei recentemente essa página. Não estou encontrando aqui gente. Não estou encontrando. Mas é uma página no Facebook que eles divulgam festivais para você se inscrever. Eu já escrevi o Reverberação em três festivais. A gente não foi aceito em um, que foi o Cine Ceará. Eu já esperava. Mas eu mandei para outros dois. Estou esperando o retorno deles para ver se o Reverberação vai ser exibido lá. E é legal que se o filme for exibido, eles te pagam para você ir lá e você ficar, se hospedar e tudo. Qual a sua dica para curta sem diálogos fluir é melhor? Curta sem diálogos. Cara, é você pensar o conceito do seu filme. Difícil. Eu acho assim. Se você entender de montagem, se você entender de... A montagem é o que torna o filme mais fluido, certo? Ele mais lento, mais rápido, mais dinâmico, menos dinâmico. Enfim, depende da sua intenção, o que é que você quer causar na pessoa que está assistindo, certo? Eu diria que eu já fiz curta sem diálogos. Eu já fiz dois curtas sem diálogos. Que é o Aqui Dentro, que tem aqui no canal. E o Todos os Caminhos Me Levam a Você, que eu divulguei lá no grupo do canal de cinema. Mas... Não, eu divulguei na lista VIP, né? Enfim. Eu só fiz, cara. Eu não pensava nisso, sabe? Eu só fui lá e fiz. Produzir o filme sem diálogo, sem me preocupar com isso. Deixa eu ver se ela está quente de novo aqui, para ver se ele não... Olha, ele está quente de novo. Eu vou colocar ele aqui no ventilador, para ele dar uma esfriada, certo? Vocês estão me ouvindo assim? Olha, ele já fica bem mais frio, olha só. Tinha que colocar aqui de novo. Pronto. Então, assim, eu... Faz, só faz. Você vai aprender fazendo. Você vai entender o que vai tornar o seu filme mais fluido, produzindo o filme. Então, produz o teu filme. Dá um jeito. Grava com o celular, grava de qualquer jeito. Faz o teu filme. Produz. Agora, o Bruno está perguntando também... Ó, o Leonardo falou que essa live ele pegou. Valeu, Léo. Tamo junto, cara. Cara, ó. Eu acabei de dar uma oportunidade incrível. Eu acho que... Eu não sei se você está lá no grupo do canal. Lá no grupo, eu falei do curso. Se você souber do curso, comenta aí. Se você não souber, me fala que eu te falo o que é que eu ofertei aqui para a galera, que eu estou dando uma promoção incrível. O Bruno está perguntando por que os festivais brasileiros aceitam tantos filmes de temática LGBT. Porque, assim, a galera de festival, eles são muito... De festivais, eles são muito ligados a essas questões sociais, né? Então, assim, eles sempre dão destaque... Eles sempre... Eles sempre... Dão destaque para filmes com essa temática. Tá ruim? O que é que tá ruim? Tá ruim com o ventilador? Eu já tirei do ventilador. Eles dão destaque para filmes com essa temática porque... É uma questão social importante. E eles dão essa oportunidade para a galera LGBT mesmo ter mais espaço na arte, sabe? Então, assim, geralmente tem festivais somente para isso, mas todos os festivais estão aceitando muito essa temática. Enfim, eu acho que é isso. É uma preocupação social. Agora, tudo mais é andar mais espaço para diretores mulheres, também é muito importante. Diretores negros também é muito importante, enfim. O Jamerson está dizendo que tentou se inscrever e apareceu uma mensagem para isso. Não entendi, Jamerson. Me explica melhor isso. Fala melhor que eu te ajudo agora, cara. O Lipo está perguntando se eu estou ansioso para o Overlord. Estou ansioso, mas por enquanto não teve nenhuma mensagem, nenhuma novidade. Então, eu estou realmente não ligando muito para o Overlord. Não está saindo nada novo. O Joneto está falando que achou um aplicativo no celular muito bom, que tem muitos efeitos. Massa, cara. Mas entende primeiro da teoria, entende primeiro do básico, para depois partir para o efeito, certo? O efeito, ele vai agregar, mas você tem que pensar no efeito, que vai agregar ao seu filme e não o efeito pelo efeito, sabe? Então, o Reverberação tem efeitos visuais, mas são efeitos que agregam ao conceito do filme. Todos os efeitos foram pensados no começo. O Lipo não caiu, cara. Sinto muito. Não caiu. Então, assim, foram efeitos pensados previamente para agregar ao filme. Então, pensa no efeito antes de ir lá e colocar o efeito, certo? Jamerson, não entendi, cara. Me fala aí o que é que você escreveu e apareceu. Não entendi mesmo. E, gente, eu vou procurar comprar uma webcam para não acontecer... Não acontecer... Esses negócios aqui de aquecimento, de cair a live, enfim. Foi uma mensagem em inglês. Apareceu na própria página? Foi, cara, que você concluiu a inscrição? Você preencheu o formulário? Foi algo assim? Porque se tiver sido... Eu vou entrar em contato e vou te mandar o acesso para o curso. Já, já. Já, já. Tá, pronto. Então, assim que acabar a live, eu te mando a mensagem para você acessar o curso, beleza? O Frankfurt está pedindo para fazer um vídeo sobre estrutura de roteiro. Até hoje, porque não sabe como é que escreve um... Muito massa, cara. Pronto. Eu vou gravar essa semana um vídeo. Eu vou gravar essa semana um vídeo sobre estrutura de roteiro para o canal, para te auxiliar com isso. Show? Massa? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara. Não vou esquecer. Se eu esquecer, você me aperreia. Me manda uma mensagem aí que eu faço. Jamerson, eu vou te avisar já, já, cara. Eu vou falar contigo já, já, sobre isso. Fica tranquilo. O Eric está perguntando quais são os requisitos mínimos para o seu curso. Materiais, equipamentos, configuração. Não tem requisito mínimo, Eric. Você vai conseguir produzir com o que você tem. Se você não tiver um equipamento muito grande, muito bom, você vai conseguir isso com o tempo. Porque você vai começar a ganhar dinheiro com produção de vídeo. Então, com o tempo, você vai começar a monetizar isso. Então, cara, fica tranquilo. Se inscreve no curso. Garante logo a sua vaga. Agora só temos nove vagas, que o Jamerson se inscreveu. Já temos nove vagas. Estão acabando as vagas pelos R$97,00, com cinco cursos bônus e mais o meu acompanhamento pessoal. Então, aproveita logo. Aproveita. O Bruno está falando que produz curtas de terror. Quais festivais você me indica? Cara, tem um que eu inscreviu o Reverberação, mas eu não escrevi porque eu não me toquei, cara. Eu vacilei e perdi a inscrição. Que foi o SimFantasy de São Paulo. Pesquisa festivais de terror, festivais de fantasia. Pesquisa no Google mesmo. Tu encontra isso facilmente. E tem essa página no Facebook que eu não estou encontrando agora, cara. Depois eu faço um vídeo e falo sobre essa página. Para auxiliar vocês aí com essa página no Facebook que divulga festivais. Certo? Gente, eu acho que é isso. Eric, aproveita a vaga, cara. Aproveita logo. Está acabando mesmo, bicho. E depois disso, assim, é preço cheio. Não é R$97,00. É preço cheio. Depois disso, é sem acompanhamento pessoal. Depois disso, é sem essa oportunidade que eu estou dando para vocês. Então, assim, é uma oportunidade, cara. Aproveita logo. Garante isso. Vai dar certo. Show? Depois que a gente descreve por quanto tempo ele fica disponível. A gente pode acessar quantas vezes quiser. Pode acessar quantas vezes quiser já, Amerson. Por dois anos. Você vai ter acesso ao curso por dois anos. E você vai... As aulas vão sair semanalmente. Depois que elas saírem, você vai ter tempo suficiente para fazer isso. Fica tranquilo. Certo? E a minha tutoria vai ser por alguns meses, enquanto você estiver participando. O Diego falou que quer fazer o curso, cara. Vou colocar o link aqui para você. O link está na descrição, certo? Mas eu vou colocar aqui mais uma vez, certo? Quanto custa o equipamento de gravação mais amador? Cara, qual o equipamento que você está pensando? Câmera? Som? Muita gente pensa na câmera e não pensa no som, né? Isso é muito importante. Então, assim, investir em som é muito bom, cara. Desde que eu comprei essa paradinha aqui, ó. Minha vida mudou. Eu tenho ele há quase dois anos. Nunca me deu problema. Nunca... Na verdade, ele só corrompeu um arquivo duas vezes na minha vida, sabe? Então, tipo assim... Muito bom, cara. E foi, tipo assim... Ele... Comprei ele por R$600, mas eu comprei em Fortaleza. Se você comprar no Mercado Livre, eu acho que ele é R$400. Mas tem gravadores mais baratos. Esse aqui é o Tascan DR-05. Olha só. Olha ali o Alex do bate-papo. É o Tascan DR-05. Um gravador muito foda. Agora tem outros gravadores mais simples da Sony. Mais baratinhos. R$200, R$300. Mas que também tem uma qualidade muito boa. Só que assim... Tem suas limitações. Você vai ter que estudar ainda mais. Tipo isso aqui, cara. Eu nunca... Eu setei ele uma vez. Acabou. Nunca mais mudei a setagem dele. E a qualidade dele é impecável. Está pensando em comprar microfone para celular o geométrico. Massa. Mas por quê? Você faz blogs. Você quer gravar... Qual microfone é um lapela? O lapela tem uma função diferente de um boom. Tem uma função diferente de um gravador. Que tem uma função diferente... Enfim. Todos eles têm funções diferentes. Você viu aí o link, cara? Eu botei o link aí no bate-papo. O link está na descrição do vídeo também. Certo? Esse barulhinho aqui é o pessoal no grupo do canal falando. O grupo do canal está bombando, hein, gente? Está bombando. Tudo isso que envolve a parte técnica. Cara, então basicamente você precisa de câmera. Você precisa de microfone. De som. Você precisa de luz. Pronto. É isso que você precisa para fazer um filme. Então, a luz. Não tem dinheiro para comprar luz. Grava... Pensa no teu filme com as limitações que você tem. Não tem luz. A luz do sol está aí para sempre. Então, assim... Pensa no teu filme que ele... O dia da luz do sol. Certo? Só tem um celular. Pensa num filme que tu gravar com o celular... O filme que tu gravar com o celular vai agregar... Faz sentido estar gravando com o celular. Tem um filme chamado Tangerine que ele foi gravado com o celular. Mas ele é pensado nisso. O Diego está me aperreando mais uma vez para a análise do YouTube da Lota. Diego, cara, mais uma vez. Vai sair, mas não vai sair agora. Não vai sair agora porque eu estou muito atarefado. O tempo que eu tenho eu faço live. O tempo que eu tenho eu faço vídeo rápido para o canal. Infelizmente, as análises demoram muito. Mas eu vou me esforçar aí para fazer a análise o quanto antes, cara. Eu quero muito lançar essa análise. Quero muito mesmo. É a minha parte. E a parte que eu mais quero lançar é essa. Então, assim, cara. Investe... Tu pode investir devagarzinho nisso. Primeiro eu comprei minha câmera. Então, eu fazia trabalhos que não tinham som. Depois, eu comprei uma lente para ter uma imagem melhor. Comprei essa lente aqui, as 50mm. Para ter uma imagem melhor. Um ano depois... Não, eu comprei microfones de lapela baratinhos. Eu comprei na China. Levou três meses para chegar, mas chegou. Mas chegou. Tamo junto, Diego. Tamo junto, cara. Demorou para chegar, mas chegou. E era um microfone simples, era. Mas era um microfone. E foi tipo R$10 cada, sabe? Baratíssimo. Deixa eu ver como é que está a bateria do meu celular aqui para eu não ter problemas. E aí, a imagem travou aqui. Eu estou um pouco preocupado. Eu quero minha crítica de intocáveis. O francês, né? Não é os intocáveis do Brad de Palma, que eu gosto muito também. Eu gosto médio, né? Eu não gosto muito não. Eu gosto médio. Enfim, cara. E aí, depois você investe no gravador. Depois você investe no boom. Depois você investe no lapela. Tu vai investindo aos pouquinhos, sabe? Mas eu vou explicar isso bem direitinho hoje, lá no curso. O curso, cara, está foda. O curso está foda. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Já atingi o que eu queria atingir. O Eric está interessado. O Diego está interessado. Já, o Anderson já se inscreveu. Enfim. Eu queria trazer mais pessoas para o curso para poder compartilhar melhor, acompanhar essas pessoas pessoalmente. Eu vou acompanhar... Não pessoalmente. É intimamente, digamos assim. Eu vou acompanhar diretamente vocês aqui pelo curso. Vai ser incrível. Vai ser transformador para quem participar. E eu recomendo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Meu Deus, acabou. Agora que cheguei, triste. Young Gook Baby. É assim que fala? Olha, eu fiz uma oferta aqui muito massa para quem está acompanhando a live para ganhar um descontaço no acompanhamento pessoal no meu curso, viu? Cara, meu sonho é comprar uma canina T5i. Está aqui, olha. T5i, cara. Vale muito a pena. A Camille, cara. Esqueci da Camille. Ela perguntou dos livros. Camille, você quer livro de quê? Você quer entender de produção? Você quer entender de teoria? Se você quiser entender de teoria, eu te recomendo os livros do Eisenstein. Ele é um teórico e cineasta russo. Russo, né? Eu sempre esqueço, cara. Eisenstein. Eu acho que ele é russo. Ele é russo. Estou ficando doidão. Ele é russo. Direção. Ele fala muito sobre montagem. Ele tem livros de teoria de montagem muito bons. De montagem também tem no Piscar de Olhos do Walter Murch. Tem, e de teoria também tem o Como Ver um Filme da Ana Maria Baiana. Eu recomendo demais. Super condensado, super fácil, super curtinho. Você aprende muita coisa com ele. A direção... A direção é uma coisa muito específica, né? Eu diria que um bom diretor, uma boa diretora, ele ou ela entende de tudo um pouco. Então, entende de gravação, entende de edição, entende de áudio. Então, assim, você entender disso é primordial para você ser uma boa diretora, certo? Eu dirigi bem o Reverberação. A galera disse que adorou a produção. Todo mundo quer voltar, quer gravar de novo. Porque eu entendi de tudo um pouco. Então, eu chegava para a galera do som, eu sabia conversar com o pessoal do som, sabia o que eles precisavam, sabia a linguagem deles, como é que funcionava. Eu chegava para o diretor de fotografia, que era o Renan, e eu entendia de lente, eu entendia de câmera, eu entendia de iluminação, sabe? Eu chegava para o ator, para o Wagner, eu sabia dirigir ele e falar, cara, eu preciso disso, não, tá legal isso, muda esse som de voz, blá, blá, blá. Então, assim, entender de tudo um pouco é primordial. E eu monto vídeo, eu faço as minhas edições, meus trabalhos, faço as edições do canal, então, assim, eu entendo de montagem. Então, assim, entender de tudo um pouco é muito bom, e lá no curso você vai entender de tudo um pouco, com certeza. O Frankfurt está aproveitando, né, que eu não terminei ainda. Qual as melhores ferramentas para edição de áudio e vídeo que são mais leves e acessíveis? Cara, o mais leve e acessível é o Sony Vegas. Não tem como, cara. É um programa levíssimo, é um programa fácil de aprender, é um programa super prático, super simples. Você vai ter que fazer um investimento, né, mas, como eu falei, você precisa investir, você não pode querer resultados sem investir grana. Tipo, eu só consegui meus resultados com a imagem melhor ainda depois que eu investi minha grana na câmera nova, investi uma grana boa numa lente nova, mas eu demorei alguns anos para poder fazer isso, né. É tudo paulatino, é tudo devagarinho, mas vai dar certo no final das contas, certo? Gente, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até agora, até o final. Deixa o seu curtir, se você não tiver curtido ainda, para que essa live perdure mais, para que mais pessoas cheguem na live com o tempo. Tem a alfa do curso, mais uma vez, vou colocar aqui o link para você fazer a sua pré-inscrição no curso. O Jamerson já se inscreveu, então eu vou mandar para ele já, já. Estou esperando a inscrição do Diego ainda, viu? E do Eric que estava perguntando se... Perguntando se tinha algum pré-requisito, né. E por último, Bruno, última pergunta. O Bruno está falando se foi edital ou foi capital privado. Cara, foi capital privado de R$200,00. A gente gastou R$200,00, bicho. E dividido por 10 pessoas. E só não foi mais barato, porque a gente gravou um dia a mais sem necessidade. A gente errou lá uma paradinha, que depois eu vou contar num vídeo aí. O vídeo vai sair essa semana no canal, mostrando o processo de criação no curta, certo? Então, assim, eu vou explicar para quem a gente gravou um dia a mais sem necessidade. E é uma dica também para você não errar como a gente errou. Se ligue no canal, que vai sair essa semana no vídeo, certo? Então, assim, é isso. Eu queria agradecer a vocês que ficaram até o final. Teve gente que ficou aqui no começo até o final. Eu queria agradecer a cada um de vocês por ter dado esse apoio, esse suporte. Eu já aproveito a oportunidade que eu dei para vocês aqui de se inscrever no curso. Tem meu acompanhamento pessoal. Então é isso, gente. Forte abraço. Vida longa ao cinema e aproveita a oportunidade do curso, certo? Aproveita. Tem só nove vagas. Não se esqueça. Nove vagas. Valeu. Abraço. Até a próxima, pessoal. Encerrando aqui a live.